Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vim trazer um vídeo que vocês gostam muito aqui no canal, que é um spa day. Eu já tinha gravado outro pra vocês, mas eu tô meio em dúvida se esse vídeo vai ser um spa day ou mais uma rotina pós-banho. Não sei, vocês vão decidir aí. Eu vou deixar no título como os dois, eu acho, não sei, eu vou decidir. E eu acordei praticamente agora, são tipo 3 horas da tarde. Eu não sei, gente, se vocês são assim, deixa aqui nos comentários se vocês já passaram ou passam por isso. Mas toda vez que eu tenho um sonho muito intenso ou algo que, sei lá, eu sinto que tá um pouco fazendo parte da minha realidade também, que não é um simples sonho. Eu acordo destruída, eu acordo como se o meu corpo físico estivesse realmente no sonho. Acordo cansada, exausta. E eu acordei assim hoje, eu nem fui treinar, normalmente eu treino de segunda a sábado e essa semana eu só vou treinar 5 dias, mas tá tudo bem, é o normal assim pra mim. E agora eu vou aplicar uma máscara no meu cabelo como pré-xampu. Porque eu não vou aplicar uma máscara no banho em si. É porque eu não quero meu cabelo muito pesado. Eu vou aplicar essa máscara aqui e eu vou deixar aí passando pra vocês durante o vídeo. E o que mais? Ah, e eu fiz minha unha ontem. Por que eu fiz minha unha ontem? Porque eu já tava planejando fazer esse vídeo pra vocês. Só que pra mim não corre o risco, assim, de borrar e eu ficar estressada. Eu fiz minha unha ontem. Mas eu vou deixar aqui passando ela, quando eu tava fazendo, assim. Mas aqui no canal também já tem vídeo de como eu faço minha unha, não tem muito segredo. E eu vou mostrar pra vocês também os esmaltes que eu tô usando. E é isso, eu já volto pra falar com vocês. Eu vou falar da máscara e dos esmaltes agora. Bom, gente, a máscara que eu vou usar vai ser essa daqui. Porque ela é bem levinha pro meu cabelo. Eu amo escala. Essa daqui é de hidratação. Eu vou usar ela. E já já eu explico melhor pra vocês o que eu vou fazer no banho. E já vou falar do shampoo também. Eu vou usar esse daqui da Seda. Seda é o tipo de marca que nem todos os shampoos se dão pra mim, sabe? Mas esse daqui se deu super bem. Deixou meu cabelo limpo, mas muito hidratado. Não deixo ele seco. E de esmalte, gente, eu usei essa base aqui. É a base que eu sempre uso. Eu acho ela maravilhosa. E eu usei também essa daqui. É a cor que eu tô usando. Esse negro. Esse esmalte já é bem antigo. Tava até tipo... Sabe quando você passa o esmalte e ele fica pegajoso, sabe? Eu tava morrendo de medo de borrar. Mas graças a Deus não borrou. E esse extra brilho aqui, que todo mundo me pergunta como eu deixo a unha brilhosa desse jeito. É por causa desse extra brilho. Ele é maravilhoso. E só isso mesmo. Bom, gente, agora eu vou aplicar a máscara. E eu não faço, tipo, muito certinho, não. Eu aplico de qualquer jeito. Eu tô aplicando ela antes porque eu acho que eu vou deixar agir mais tempo, entendeu? Do que quando eu deixo no banho mesmo. No banho, gente, eu sou muito relaxada em relação a isso. Tipo, eu não faço a máscara e eu deixo de muito tempo agindo. Depois saio do banho, depois entro no banho pra chegar no... Não. Eu entro no banho, eu lavo meu cabelo com shampoo, aplico a máscara e deixo, sei lá, dois minutos no asmo, eu nem conto. E depois eu já saio tirando já. Então, aí eu vou espalhar nas mãos e eu vou aplicar de qualquer jeito no cabelo. Sem pentear, sem fazer nada. Eu sou muito relaxada com o meu cabelo. Eu não faço grandes coisas, não. Mas eu reparei que o meu cabelo, ele mudou muito, gente, de um tempo pra cá, sabe? Mudou muito mesmo. Porque ele tava caindo demais. E esses simples cuidados que eu tô tendo com ele já tá dando muita diferença. Ó, eu aplico, tipo, um pouquinho. Eu vou aplicando no cabelo. Ó. Assim. Ah, não repara na blusa, eu sou a blusa do meu namorado. Sujei de chocolate. Eu uso as roupas dele pra dormir, gente. Acabei sujando de chocolate ontem. Ontem à noite. Está tudo bem. Está tudo sob controle. Está um nó no meu cabelo que eu não quero nem ver depois de eu sair do banho pra tirar o nó. Porque eu esqueci de pentear. Mas, assim, uma coisa pra vocês fazerem antes de aplicar a máscara é dar uma penteada no cabelo. Pra não ficar, tipo, isso daqui. Mas, enfim, aqui na frente eu vou dar uma caprichadinha a mais. Porque é bem onde eu tive o corte químico. Se eu não me engano, é assim que se fala quando você faz... Eu fiz luzes e o meu cabelo caiu aqui na frente. Por isso que eu não faço mais nada no meu cabelo, assim, de tintura. Morro de vontade de ficar, tipo, loira ou, sei lá, dar a louca que tá de preto. Mas não faço nada porque eu sei que meu cabelo não vai aguentar. Então não adianta. Morro de vontade, mas, infelizmente, não posso fazer nada. Então é isso. Eu apliquei. Agora eu vou dar uma lavada na minha mão pra não ficar assim. E vou fazer um coque no meu cabelo. Já volto. Bom, gente, pra mim não ter que depois levantar pra lavar a mão de novo. Eu vou amarrar meu cabelo depois de fazer a minha sobrancelha. Normalmente quem faz a minha sobrancelha é a Bia Marques. Vou deixar o Instagram dela aqui. Ela fez minha micro e por isso que eu não tenho mais que me preocupar em preencher a sobrancelha. Eu tô amando, 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 amando. E eu só vou tirar os pelinhos que tá assim por fora, porque eu não marquei com ela de fazer a sobrancelha. Então, eu vou pegar aqui uma pinça. Gente, eu não sei fazer a sobrancelha, tá? Eu tô me arriscando aqui pra vocês. Eu vou tentar deixar a câmera um pouco mais perto pra vocês verem os detalhes. Eu tô me arriscando aqui. Bom, gente, a minha sobrancelha, ela tá assim. E tá sendo bem difícil gravar isso pra vocês. Mas eu tô tentando. Eu tô passando isso daqui, ó, nela. Eu tenho que comprar uma navalha. É uma gilete. Pra eu fazer a minha sobrancelha de uma forma decente. Mas agora eu vou tentar fazer, tipo, mais rapidinho. Eu espero que dê pra vocês verem. Senão vai ser complicado. Vou tentar virar, sim. Tô com medo, gente. Não tá dando pra vocês verem. Olha, gente. Eu realmente me esforcei pra mostrar pra vocês fazendo a minha sobrancelha. Ainda falta fazer essa. Mas eu acho que não deu muito certo. Mas vocês entenderam, né? Eu pego isso daqui e vou passando. Eu pego a gilete e vou passando ao redor da minha sobrancelha. E os pelinhos que ficam mais ou menos, tipo, aqui embaixo. Que é mais difícil de tirar com a gilete. Eu tiro com a pinça mesmo. Então eu vou fazer do outro lado. Depois a única coisa que eu faço... Vou mostrar pra vocês. Isso daqui dá pra mostrar. Eu penteio pra baixo os meus pelinhos. Eu não tenho mais tanto medo de fazer a sobrancelha assim sozinha. Porque eu sei que mesmo que se eu tirar um pelo do lugar que não deveria ser tirado, a micro vai cobrir, né? Então eu pego a tesourinha. E vou cortando a pontinha dos pelinhos que ficaram pra fora. Mas nada de demais. Aí eu... Ó, tá vendo? Tipo, quando eu penteio pra cima nem aparecem os pelos. Então eu penteio assim pro lado. Acho que não precisa cortar mais. É. Calma gente, acho que não precisa cortar mais. Essa daqui é isso. Agora eu vou fazer com a outra. Sempre as pessoas me perguntam se uma ficou mais grossa que a outra. Só que não, gente. É a impressão que dá. Porque no começo essa daqui ficou mais clarinha. Porém tem pelinho desenhado sim. Só que a sobrancelha eu sempre tive muito problema com ela. Porque ela era muito falhada, gente. Ela tinha um buraco aqui no meio. Então sempre foi mais difícil. E com certeza não ia ser diferente com a micro. Mas a Bia antes de fazer, ela mediu tudo certinho. Colocou régua. Fez um monte de coisa. Então tá certinho. Agora eu vou fazer a outra rapidinho. E já volto pra mostrar pra vocês o próximo passo. Bom, gente. Terminei. Fiz a sobrancelha. Eu vou tentar mostrar agora pra vocês como que ficou. Agora sim eu acho que vai dar pra mostrar pra vocês. Mas é bem simples. Pode fazer da maneira que você preferir. E vou mostrar pra vocês agora. Bom, gente. Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu como que é a minha perna. E é esse gilete aqui que eu uso. Eu faço depilação a laser. Na verdade eu já terminei. Só que ainda falta uma sessão na perna. Então eu tô passando a gilete pra ver se engrossa um pouco mais o pelo pra última sessão. Finalizar, tipo, acabar com todos os pelos literalmente. Porque ainda nascem uns pelinhos bem fininhos que eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou usar essa gilete aqui pra depilar a minha perna e a minha coxa. Que na coxa eu não tenho depilação a laser. Então assim, essa gilete eu recomendo muito vocês a comprarem. Porque minha pele é muito irritada. E toda vez que eu me depilava, criava bolinha, sabe? Na minha perna. Agora não cria mais tanta por causa dessa gilete. Ela não precisa de sabonete ou condicionador pra você fazer. Ela tem meio que um lubrificante nela mesma. E eu vou usar ela. E depois eu vou usar esse óleo corporal aqui. Que, sinceramente, eu não vejo diferença. Mas eu vou usar hoje pra ver, né? O que que dá. Eu vou levar isso, isso e isso pro banho. E o meu sabonete da Vichy que tá aqui dentro pra lavar o rosto. Olha a minha perna, gente. Peluda. Minha perna. Ela tem uns pelinhos bem fininhos, mas tem bastante até, sabe? E eu vou depilar ela agora. Minha perna, gente, ela ficava empelotada de bolinha. Tudo isso daqui, ó, é marca das bolinhas que tinha, sabe? Essa gilete aliviou muito isso. Como vocês viram aí na sobrancelha, meu rosto tá cheio de pelinho. Mas não vou lavar ele agora. Eu vou lavar ele depois que eu esfoliar. Vou lavar já, já. Então eu vou passar o esfoliante. O esfoliante que eu vou passar no rosto vai ser um pouco de azeite de oliva com açúcar. Tá aqui, ó. Já fiz a misturinha. E eu vou passar no rosto fazendo circulozinhos com a mão. E você pode usar... Minha pele, gente, ela tá muito seca. Tipo, um nível absurdo. Ela tá descamando por causa do clima louco aqui de São Bernardo do Campo. Então eu vou passar o azeite de oliva, mas você pode passar mel. Você pode fazer leite com café. Você tem várias misturinhas pra você passar no seu rosto como esfoliante. Porém, tomar cuidado porque passar esfoliante em excesso no rosto, eu acho que acaba sendo um pouco prejudicial. Então eu quase nunca passo esfoliante. Gente, eu passo meio quando eu vou fazer toda essa rotina que eu vou fazer hoje. Que é, sei lá, de 15, 15 dias, de 20, 20 dias. E outra coisa, gente, em um dia normal eu iria descolorir os meus pelos pra ficar mais loirinho do que isso. Porém, gente, como tá frio aqui, eu não vou sair mostrando meus pelos loiros. Então não vale a pena eu descolorei agora e também porque já tá um pouco loirinho, tá vendo? Não tem tantos pelos escuros. Então eu vou dar uma esperada e depois eu vou descolorir. Mas se você quiser descolorir aí no seu espanê, tá ótimo. Vou amarrar meu cabelo agora, que já tá seco, ó, tá vendo? Que o creme seca. E eu vou passar o esfoliante com vocês. Gente, o certo seria vocês fazerem isso no banheiro ou até no banho mesmo. Porque fica caindo uns farelinhos de açúcar. E outra coisa, passa a mão bem levezinho. Porque antes, quando eu fazia esfoliação, eu era muito agressiva. Eu achava que quanto mais eu colocasse força, mais ia sair, tipo, as pelezinhas mortas. E não, só ia me machucar e só me machucava mais. Então agora, eu passo bem levezinho. Ai, mas agora você tá coçando. Ai, gente. Faz muito tempo que eu não faço, tipo, essa rotina. Ai, tá caindo tudo em mim. Minha mãe vai matar. Porque ontem ela limpou meu quarto e eu lá, madame. Porque eu tinha acabado de fazer a unha. Então eu não fiz nada. Minha mãe, tadinha. Limpou meu quarto, passou a vassoura. E basicamente é isso, gente. Por tá caindo muito aqui, eu vou terminar e vou fazer a testa no banho. E eu vou fazer basicamente o que eu já mostrei pra vocês. Eu vou me depilar, vou tirar o creme do cabelo. Vou lavar com o shampoo que eu mostrei pra vocês. Vou passar o óleo no corpo, depois que eu já tiver depilado. E vou... Ai. E vou lavar com sabonete no meu rosto. Ai, tô ficando agudinhada, porque tá caindo tudo em mim, gente. Já volto quando eu terminar o banho. Não vou mostrar pra vocês no banho. Porque o meu banheiro, eu moro em apartamento. É muito pequeno. Se eu for colocar o trepé lá, com certeza vai molhar tudo. E eu vou ter que tomar banho de porta aberta. Meu padrasto vai chegar, então... Não vou poder mostrar pra vocês dessa vez. Então, já volto de banho tomado. Gente, tomei banho já. Eu tô sentindo minha pele no nível de hidratação absurda, gente. Se vocês não fizeram... Se vocês nunca fizeram, no caso... Essa esfoliação de azeite de oliva com açúcar faz. Minha pele está igual de neném. E minha pele, assim, tipo, do corpo... Quando eu vestir uma roupa... Vou mostrar pra vocês minha barriga. O quanto é hidratada, gente. Tô me sentindo. Um creme corporal em pessoa. Agora eu vou passar esse creme aqui... É... Da Natura, todo dia. Calma, gente. Que eu não posso... Não posso levantar muito. Mas é esse daqui. Aí eu concentro mais na minha tatuagem. Mas eu passo basicamente no braço inteiro. Aí eu vou passar aqui nas minhas tatuagens. E na perna eu já passei. Então... Que não ia também dar pra mostrar, né? Então eu já passei. Já aproveitei e já dei uma passada. Aí agora eu vou passar um desodorante da Monange. Mas desodorante eu uso qualquer um. É tipo shampoo, gente. Vou passar esse daqui. Bom, gente. É esse creme que eu vou usar pra pentear o cabelo. Tô amando muito ele. Tô usando shampoo também, mas não sempre. Eu vou intercalando entre um shampoo e outro. Então... Aí esse daqui eu vou usar depois... Ai, meu Deus. Tô querendo tudo. Depois do creme. Aí eu vou passar esse daqui. Que é tipo uma aguinha que você passa pra você poder secar seu cabelo. E depois de secar eu vou passar esse óleo aqui, ó. Maravilhoso da Lacan. Gosto muito dessa marca. E agora eu vou passar e vou pentear o meu cabelo. Aparecendo bem plena aqui pra vocês. Vou passar essa miséria aqui de creme. Eu não passo muito creme. Passo pouquinho. Porque meu cabelo pesa com muita facilidade. Então... Eu passo pouquinho. Gente, eu tô tão maravilhosa nesse vídeo. Ai, ai, viu? Eu acho que não vai dar muito trabalho pra poder pentear. Porque... Como eu passei um shampoo pra... Qual é? Que evita nós. E como eu passei esse creme, o pré-shampoo também. Eu acho que não vai dar muito trabalho. Eu vou pentear meu cabelo de baixo pra cima. E quando eu pentear eu volto pra vocês, pra não ficar muito longo o vídeo. Voltei. Realmente não deu muito trabalho pra pentear. E agora eu vou aplicar esse negocinho aqui. Que eu nem sei o que que é, na verdade. Ele é tipo uma aguinha. Pra você aplicar... Antes da escova. No caso, eu não faço escova. Eu só seco mesmo. Eu nunca aprendi a fazer escova, gente. Eu queria muito aprender. Mas... Deixa eu arrumá-los. Pra ficar melhor. No caso, no cabelo todo, eu dou 6 borrifadinhas. Eu faço todos os dias, igual eu tô fazendo agora. Todos os dias não. Quando eu lavo o cabelo. Porque agora eu tô lavando o cabelo um dia sim, um dia não. Tô tentando evitar ao máximo lavar o cabelo. Às vezes eu passo até dois dias sem lavar o cabelo. Isso já é uma boa evolução pra quem já lavava todos os dias. Só que... Agora, como eu tô fazendo na academia, não vale a pena lavar todos os dias o cabelo. Realmente não vale nada a pena. Bom, gente. Eu peguei aqui um teco de algodão. E eu vou passar o meu tônico. Você passa o tônico que você tiver em casa mesmo. O meu, eu passo... Esse da Nivea aqui, ó. Ele é baratinho. Por isso que eu gosto de usar ele. Porque eu gasto muito. Porque eu passo todos os dias. Então eu acabo gastando muito. Ele é de pele normal a seca. E a minha pele, graças a Deus, depois da esfoliação, saiu aquelas casquinhas que eu disse pra vocês que eu tava com sérios problemas. Então eu vou passar aqui, ó. O tônico. Passei. Não saiu nada de sujeira porque minha pele já tava muito limpa. E agora eu vou esperar dar uma secadinha. Tipo, questão de minutos. Uns dois minutinhos. E eu vou vir com essa água termal da Vichy. Que, gente. Se eu puder dar um conselho pra vocês. Eu aconselho vocês a comprarem essa água termal. Porque depois que eu comecei a usar ela, minha pele mudou demais. Minha pele ficou bem mais bonita. As espinhas não surgem, assim, com tanta frequência igual antes. É muito difícil, na verdade, eu ter espinha. Às vezes, quando eu tô com algum cravinho, ou eu tenho muito cravinho pequenininho. Quando eu mexo nele, ele vira uma espinha. Um pouco estranho, mas... Bom, gente. É assim que a pele fica. Dá até de dar uma cuspida. Porque eu aplico bastante água termal. E agora eu vou esperar secar. Não demora muito. E eu deixo secar tudo isso naturalmente. Então, eu vou esperar secar. E eu volto pra secar o meu cabelo depois. Bom, gente. E daí eu seco o meu cabelo. Como eu mostrei no vídeo pra vocês, de qualquer jeito, assim. Agora que ele tá seco, ele fica um pouco mais arrumado do que ele fica naturalmente. Então, eu espero, tipo, um pouquinho. Uns minutos. E venho com o secador de novo. Só que com o jato gelado. E é isto. Pronto, gente. Agora sim, com o cabelo... Eu esperei pouco tempo. Eu esperei uns cinco minutinhos. E agora sim, eu vou vir com o olhinho. Aí eu só dou dois pampizinhos. E já dá pra me aplicar no cabelo inteiro. Vou esquentar bem ele na mão. E eu vou passar no cabelo. Aí hoje é terça-feira. Não sei se eu vou liberar o vídeo hoje. Mas hoje é terça-feira. Então, provavelmente... Eu só vou lavar meu cabelo de novo na quinta. Bom, gente. Então, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de fazer parte do meu spa day, da minha rotina. Que eu basicamente tenho todas as noites. Não foi muito spa day porque eu não apliquei muita máscara. Não fiz muita coisa fora do normal. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. E o que mais? Eu sempre esqueço que eu tenho que falar no final, gente. Me siga nas redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui embaixo também. Se você quiser estar na descrição do vídeo. Todas as minhas informações. De como me achar. E é isso, gente. Um beijão. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.